A pandemia obrigou ao adiamento dos Jogos Olímpicos, mas os atletas não podem parar. João Torrão faz parte da equipa equestra portuguesa de ensino, que se apurou para os Jogos de Tóquio no próximo ano. Fomos conhecê-lo ao Alentejo, a ele e ao seu cavalo, o Equador. É no coração do Alentejo, em Arreolos, que vamos descobrir, num passeio pelo campo, o cavaleiro João Torrão e o Equador, um puro sangue lusitano. Os passeios são frequentes e essenciais para descontrair e recarregar baterias. Esta dupla tornou-se inseparável há quase sete anos. O meu sonho sempre foi ser cavaleiro profissional e competir. O Equador surgiu quando eu comecei a trabalhar aqui no Monte Velho, embora eu já tivesse conhecido o Equador nos estágios que fiz quando cá estive. Mas comecei a montar o Equador quando ele tinha, sensivelmente, cinco anos. E foi uma experiência. Houve logo aquele clique, houve logo aquela cumplicidade entre mim e o Equador, até aos dias de hoje. O que tem de bonito o meu percurso com o Equador é que foi um crescimento mútuo. Comecei como cavaleiro, era muito jovem, tinha muito pouca experiência, e o Equador era um cavalo jovem. Portanto, foi um crescimento meu e do Equador ao mesmo tempo. E é isto que torna este meu percurso, eu acho, tão bonito. As nossas metas no início eram, obviamente, muito menos ambiciosas. E com o tempo, temos-nos apercebido que, se calhar, realmente vamos chegar lá. E imagina-se já os Jogos Olímpicos no Japão? É um sonho. Vamos ver se vai-se realizar, mas é um sonho, como é óbvio. Tem sido possível concretizar pela equipa extraordinária que foi possível montar à volta deste cavalo. E tudo aconteceu de uma forma muito natural, muito espontânea, com muito trabalho, muito planeamento. Um projeto arrojado do Monte Velho, que envolve muito dinheiro e muita gente, para chegar a um patamar internacional e sem qualquer apoio de entidades estatais. Na verdade, aquilo que se tem verificado é que os competidores e as pessoas mais envolvidas na competição têm que contar com os recursos próprios. Não podem contar com os recursos, pelo menos até à data, das entidades oficiais e a pena. Sabia que, para chegar a este patamar e sonhar mais alto, nós tínhamos que ter, tínhamos que contar com alguém que dividisse o risco connosco. E foi justamente há dois anos que eu consegui trazer para esta equipa dois investidores internacionais que acreditaram na nossa equipa e que nos permitiram levar este projeto mais longe. São 16 pessoas que trabalham para este cavalo, entre proprietários, veterinário, ferrador. O João tem uma mental coach que o ajuda para trabalhar a parte mental e mesmo a parte física. E, no fundo, nós trouxemos, profissionalizamos todo este projeto para dar ao João todas as condições para competir de igual para igual com os melhores do mundo. Para alcançar o nível onde estão, houve um longo caminho que começou a ser traçado por Diogo Lima Meier, arquiteto de profissão, descobriu a paixão pelos cavalos numa altura em que precisava de um escape para o stress. Numa fase da minha vida em que eu estava brutalmente pressionado pelo trabalho, descobri que montar a cavalo e montar um cavalo lusitano, que tem um caráter e uma generosidade extraordinária, foi a salvação da minha vida e a isso se deve toda esta ligação que nunca mais terminou. A competição de dressage, que é uma das competições mais importantes que existe no mundo da equitação, estava praticamente vedada ao cavalo lusitano. E hoje a gente assiste a uma coisa extraordinária, é que Portugal é o país que tem a terceira raça melhor em dressage. Dressage, a modalidade praticada por João Torrão, exige uma harmonia perfeita entre cavaleiro e cavalo. A ideia é que o cavalo execute determinados exercícios com diferentes graus de dificuldade, sem que os juízes se apercebam das indicações dadas pelo cavaleiro. Coralie Baldré é a professora de João, há cerca de 5 anos. Tem sido ótimo, porque para além de trabalharmos super bem juntos, somos muito amigos hoje em dia e portanto acho que faz toda a diferença. Temos de trabalhar o cavalo e o cavaleiro em conjunto, até porque o João era um cavaleiro muito, muito novo quando começou, não tinha experiência deste nível de dificuldade desta modalidade e então têm crescido os dois juntos de forma extraordinária. O resultado, ou melhor, os resultados, têm sido excelentes. Destaque para o recorde nacional absoluto em grande prémio e grande prémio especial. E a nível internacional, a primeira taça das nações em Inglaterra, em 2019. Depois, conseguiu nova conquista. João Torrão integra a primeira equipa portuguesa de dressage a conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos. Eu o conheço antes disso tudo e eu sei que a gente ficava lá e eu sei do potencial dele e de todo o talento que ele tem e esse sonho que ele tinha de ser o melhor cavaleiro possível. E ver hoje, e ver que ele conseguiu e está a conseguir alcançar tudo o que ele sonhou, estou muito orgulhosa. Quando nós acabamos uma prova e sentimos que o nosso dever foi cumprido, é uma sensação muito boa, é o sentimento que todo o trabalho, todo aquele trabalho árduo que nós temos vindo a fazer nos últimos anos e o trabalho que temos vindo a fazer em casa, estão a dar frutos. Portanto, é muito gratificante. Agora falta esperar que os Jogos Olímpicos se realizem em 2021 no Japão. Para a equipa de cavaleiros portugueses, que conseguiu a vaga na prova de ensino por equipas, o trabalho não tem parado. Tal como João Torrão, todos estão a trabalhar arduamente para chegar a Tóquio e nem a pandemia de Covid-19 trava o sonho.